Vou te fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica. Isso aqui foi assunto, foi temático de um aluno meu. Ele falou que o My Hero Academia, o Boku no Hero, era, na verdade, um quadrinho da Marvel versão mangá. Concorda, discorda? Aí eu discordo completamente, porque a forma de narrativa do Boku no Hero é muito diferente. A ideia de Boku no Hero não é que a gente acompanha o Midori e o All Might para o infinito e além, em universos paralelos ou temporadas a fim. A ideia do My Hero Academia é como se fosse uma ode ao herói. O Horikoshi é fã de super-heróis e ele queria dar a visão dele pessoal sobre o que é ser um super-herói. Então começa com a discussão um pouco mais embasada dele, do tipo, o que ele, enquanto japonês, consumidor de super-heróis, entende do que é um herói. Depois passa ali qual é a função do herói na sociedade, qual é a responsabilidade de um herói dentro da sociedade, qual é a responsabilidade que o Midori tem como herdeiro do posto do herói número um, que é a esperança da humanidade. Aí, depois disso, aí começam a vir os metatextos dos próprios japoneses e as próprias bagagens socioculturais dele. E a ideia de Boku no Hero não é ser infinita. A ideia de Boku no Hero é a gente acompanhar a trajetória do Deku, se desenvolvendo, crescendo e lidando com todas as coisas que ele tem que lidar por ter que herdar esse manto, vamos dizer assim. Eu não vou dizer que é mais complexo do que uma história de comics, porque até hoje eu não sei qual é a função do King lá na história do universo da Marvel. Eu estou catando para poder entender, todo mundo diz que é muito complicado e eu, tipo, eu ainda vou catar para poder ver se eu entendo esse negócio. Mas, enfim, não é que não seja complexo, é só porque são formas diferentes de se contar histórias. Eu acho que as pessoas, elas caem, sabe, nessa questão da comparação, mas acaba virando uma comparação superficial. Se você for pelo tema super-herói, existem vários super-heróis, existem várias formas de ser herói. Então, quando a gente vê pela ótica japonesa, ela cai numa vibe meio Boku no Hero. Quando a gente vê pela ótica americana, os próprios pessoal de produção de comic já mostraram que dá para mostrar herói desde uma coisa como os heróis mais classicões, todos bem-humorados, eu vou proteger as crianças, os heróis deuses, intocáveis, os heróis humanos, que comem marmita fria no topo do telhado que nem um homem-aranha, e os heróis que são farsa, né, que eles têm super-poder, mas usam para si mesmos. Então, a gente já viu vários tipos de interpretações de heróis. Então, não faz sentido a gente comparar para dizer, ah, tipo, a Boku no Hero não é a versão de americanos e tal. É uma interpretação. É um pouco mais complicado de explicar, porque a gente tem que sair da... Como é que eu posso dizer? Da leitura superficial do tema e entrar em como aquela determinada sociedade que está produzindo aquele determinado quadrinho entende aquele papel dentro daquela sociedade dela. E aí, quando você entende isso, você entende o resto. Mas isso é muito metatexto. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL